É, o governo não facilita pra ninguém, acabou de sair uma informação agora, parece que cerca de 650 mil brasileiros vão ter que devolver dinheiro para o governo, eu explico nesse vídeo, se você ficou interessado é claro, só não se esquece de compartilhar essa informação para que as pessoas já possam já tomar as providências e além disso também tem que tomar cuidado aí para não caírem em golpes, eu vou explicar para vocês melhor, sejam todos muito bem-vindos se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia nessa quarta-feira, hoje dia 18 de agosto de 2021, já fica o convite aberto para você que ainda não é inscrito mas quer receber os vídeos do canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça, meu muito obrigado a todos que já são inscritos o Ministério da Cidadania começou a enviar nessa semana mensagens via celular, mensagens SMS para cobrar o ressarcimento do auxílio emergencial pago indevidamente o comunicado vai orientar sobre a devolução dos recursos e o pagamento do documento de arrecadação de receitas federais a DARF já deixa aquele like aqui, aquele joinha para que as pessoas recebam essa informação segundo o governo federal nessa quarta-feira portanto aqui e também quinta-feira entre hoje e amanhã, entre 18 de agosto de 2021 e dia 19 de agosto de 2021 serão notificados 650 mil pessoas que devem restituir os recursos à União, devem devolver o dinheiro para o governo de acordo com o E-Cidadania ou melhor, perdão com o Ministério da Cidadania esses trabalhadores pertencem a grupos que fizeram o cadastro via meios digitais para receber o auxílio em meio à pandemia de Covid-19 só toma cuidado vou falar informações aqui porque você pode receber cobranças e pode ser um golpe então essas informações são para que você receba informações direto do governo cuidado minha gente há dois casos em que a devolução se faz necessária então já anota aí quem são as pessoas que vão ter que devolver o dinheiro do auxílio emergencial o primeiro caso inclui pessoas que ao prestarem contas ao leão no imposto de renda as pessoas que declararam o imposto de renda declararam um rendimento tributável acima de R$ 22.847,76 no ano passado e ficam obrigadas a devolver portanto o auxílio recebido de acordo com Ronaldo Navarro secretário de avaliações e gestões de informações do Ministério da Cidadania esses beneficiários ao declararem o imposto de renda pessoa física o IRPF de 2021 com o ano base 2020 geraram uma DARF para a restituição de parcelas do auxílio emergencial mas ainda não efetuaram o pagamento as pessoas assim que fizeram ali a declaração do imposto de renda nesse ano geraram um documento para pagar mas infelizmente ainda não fizeram portanto o pagamento além disso há casos de pessoas que receberam recursos de forma indevida por não se enquadrarem nos critérios de elegibilidade do programa o que são critérios de elegibilidade? pessoas que segundo a lei não foram elegíveis não estavam de acordo com o que diz a lei para ter acesso ao benefício do auxílio emergencial o grupo que inclui pessoas com indicativo de recebimento de um segundo benefício assistencial pelo governo federal vamos lá o outro grupo aqui o segundo além de quem tinha rendimento maior do que o necessário pessoas que recebiam por exemplo aposentadoria do INSS seguro desemprego ou programa emergencial de manutenção do emprego e renda o bem cidadãos com vínculo empregatício na data do pedido do requerimento do auxílio emergencial ou trabalhadores identificados com renda incompatível com o recebimento do auxílio emergencial entre outros casos o governo não informou o montante de recursos que foi pago indevidamente vamos falar cuidado com essa mensagem SMS a mensagem as mensagens enviadas hoje dia 18 de agosto e amanhã dia 19 de agosto 2021 as mensagens enviadas pelo ministério da cidadania contém o registro do CPF do beneficiário e o link iniciado ali por gov.br são enviados pelo número 28041 ou 28042 se for outro número é golpe cuidado qualquer SMS enviado de números diferentes esse intuito deve ser desconsiderado então vamos lá para os grupos que receberam auxílio emergencial fora das regras do benefício a mensagem vai ser a seguinte vai ter o CPF do cidadão que recebeu o auxílio emergencial indevidamente devolva voluntariamente o auxílio em gov.br devolução ou denuncie a fraude em gov.br barra fala brai fala brai vamos lá outro grupo relacionado a declaração de imposto de renda com DARF emitida a mensagem vai ser o seguinte então vamos lá vai ter o CPF do cidadão aí possui DARF do imposto de renda em aberto relativo ao auxílio emergencial pague o valor ou denuncie a fraude acesse gov.br barra dirp f21 aí esse é o endereço eletrônico como devolver o auxílio emergencial para quem tem dúvida os trabalhadores que receberem essas mensagens de texto relativo às DARF em aberto deverão efetuar o pagamento ou acessar o endereço eletrônico para denunciar a fraude se for o caso aí ou informar divergência dos valores se os valores não estiverem corretos quem não tem DARF em aberto mas tem valores a devolver precisa acessar o site do governo vou tentar deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo e inserir ali o número do seu cpf o número do cpf do beneficiário depois preenchidas as informações será emitida uma guia de recolhimento da união chamada GRU e a pessoa poderá fazer o pagamento no banco do Brasil como denunciar o canal para registro de denúncias e fraudes do sistema é o fala.br também vai ficar na descrição desse vídeo nesses casos os cidadãos deverão comunicar as ocorrências de atos ilícitos como uso indevido de dados pessoais de terceiros o ministério da cidadania criou ainda o portal da transparência com a identificação de pessoas que receberam o auxílio emergencial então se você quiser saber quem recebeu o auxílio emergencial vai estar disponível é possível fazer a pesquisa por estado por município e também pelo mês a ferramenta também permite busca por nome e cpf então muito bacana isso aqui é claro que se você buscar por estado e município você não vai ter acesso ao cpf da pessoa mas vai poder saber se a pessoa recebeu o auxílio emergencial aquele cara que tem um carrão de luxo uma lancha uma ferrari tá aí pra você que é curioso o filho lá do prefeito do governador do ministro busca lá pra saber se ele recebeu vou deixar pra vocês na descrição o portal transparência muito bacana essa informação espero que vocês tenham gostado por favor não é inscrito aqui no canal aproveita essa oportunidade de ficar informado já se inscreve e ativa o sininho das notificações pra receber os vídeos meu muito obrigado a todos que participam dos vídeos deixando comentários quero agradecer também as pessoas que compartilham pra ajudar outras pessoas que Deus abençoe as nossas famílias nessa quarta-feira hoje 18 de agosto 2021 daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo